Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje é domingo, dia do Senhor. Iniciemos nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pelo fim da peste, pelo fim da fome e pela união nas famílias. Hoje é um dia especial para a família do Encontro de Casais com Cristo. Logo mais ao meio-dia, eu tenho missa na Basílica Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida São Paulo, na intenção de todo o Encontro de Casais com Cristo. Nós vamos celebrar o jubileu dos 50 anos do ECC. Era para ser uma grande romaria dos casais, do Brasil todo, a Aparecida no dia de hoje. Mas em razão da pandemia, nós vamos ter a missa reservada, porque a missa com o público somente depois do dia 28 em Aparecida. Mas esta missa, ela será muito especial, porque no altar do santuário, nós queremos ter presente as famílias católicas do Brasil. Não somente as famílias do ECC, mas todas as famílias a quem nós amamos e dirigimos a nossa afeição, porque a família é a força, é a sustentação de todo o tecido nosso social. Eu quero agradecer a Deus pela vida do padre Alfonso Pastore, que há 50 anos, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Pompeia, São Paulo, realizou o primeiro ECC no Brasil, Encontro de Casais com Cristo. E nós já estamos caminhando para cerca de 4 milhões de casais no Brasil que vivenciaram o Encontro de Casais com Cristo nas suas etapas. Agradecer aos diretores espirituais, os sacerdotes, bispos, que ajudam o Encontro de Casais com Cristo a ser um serviço escola, em favor da família. Isso é fundamental. Todo o trabalho com o Encontro de Casais é maravilhoso. A pastoral familiar, os diversos serviços que nós temos na Igreja do Brasil, com muita criatividade, que tenta salvar as famílias. Nós sabemos que há 60 anos, a família católica, cristã, a família judaica, essa concepção de família, vem sendo bombardeada. Tremendamente. Pelo feminismo, pelo comunismo, que é uma praga neste mundo, e quer, na destruição da família, criar o caos para poder dominar e manipular as pessoas, que o comunismo só sabe fazer isso. Além dos 100 milhões de pessoas que já foram mortas por esses sistemas terríveis, como agora na China comunista, uma das maiores ditaduras do mundo, os cristãos estão debaixo do chicote. Estão sendo mortos, estão sendo penalizados, deixados ao Deus dará para morrer de fome, sem perspectiva nenhuma. É isso que esse sistema ateu sempre faz com os cristãos. E esse sistema, essa mentalidade medonha, somada a outras ideologias, como a nova ordem mundial, o globalismo, o relativismo e outras mais, tem como ponto da sua ação deletérica, a família, a sua família, prezado ouvinte. O seu lar é visado por estas realidades tão tremendas. Por isso que vale a pena o sacrifício de estar em Aparecida hoje, com todo esse sacrifício, para rezar no altar de Nossa Senhora Aparecida, pelo bem das famílias, pelo bem dos lares católicos cristãos, pelo bem da nossa pátria. O Brasil precisa se erguer a partir da família. É a família que forma, é a família que educa, é a família que evangeliza. É a família primeira escola. Nós fomos desmontados nos nossos ideais cristãos familiares nos últimos séculos. Mas nós vamos levantar a cabeça. Nós vamos continuar evangelizando a família. O encontro de casais com Cristo, nós queremos apresentá-lo hoje no altar de Nossa Senhora Aparecida, para que ele seja, para todos os casais do Brasil, uma oportunidade para renovar o matrimônio, para renovar os valores da família, hoje tão combatidos. E o pior, toda essa mentalidade pagã coloca no nosso coração, subliminarmente, para que nós não falemos da família, para que não valorizemos o sacramento do matrimônio, para que os padres não valorizem o namoro dos jovens, para que nós não demos valores à direção espiritual dos jovens, à orientação para que os jovens tenham um namoro puro e um casamento abençoado. tantos sacerdotes que já não orientam mais os jovens quanto a esses valores. Quantas vezes nós negamos a pregar sobre o sacramento do matrimônio em razão do respeito humano. nós não podemos calar. Nós precisamos ser profetas. E o ECC, Pastoral Familiar, os serviços em favor da família em todo o Brasil, são vozes proféticas a defender a essencialidade da nossa sociedade. Vamos à palavra de Deus. O Santo Evangelho da Missa deste domingo nos apresenta Mateus 13, 44, 52 O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, vai, ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Olha que bonito. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Qual é o grande tesouro nosso? Se não o próprio Jesus. Cristo é o grande tesouro de nossas vidas. E nós precisamos adquiri-lo com o tesouro da nossa fé. O recurso que nós temos para adquirir esse grande tesouro é a nossa fé. É crer em Jesus. É abraçar Jesus em nossa vida. O encontro de casais com Cristo é uma grande proposta para que o casal descubra o grande tesouro que segura o matrimônio. Jesus. Psicologia ajuda. Outras terapias também ajudam. Mas o que segura o matrimônio é aquele que dá o dom do matrimônio, o dom do sacramento. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o ECC chama-se Encontro de Casais com Cristo. Pois se tem Jesus, tem tudo. Se tem o Cristo, ninguém vai se separar. Isso vale para todas as realidades da nossa vida. O sacerdote que tem Jesus, que ama Jesus, nunca vai deixar seu ministério. Nunca vai trocar seu ministério por qualquer coisa neste mundo, inclusive a política. O teólogo que tem Jesus no coração jamais vai ensinar heresia. O católico que tem o seu encontro com Jesus, ele vai amar vai amar as pessoas, vai ter paciência, vai cuidar dos pobres, dos que sofrem, sem a necessidade da ideologia, da teologia da libertação. Porque Jesus é maior que as ideologias. Jesus é maior que o partido comunista chinês. Jesus é maior do que todas as agremiações deste mundo. Jesus é maior do que este mundo. Cristo é o Senhor. E é Ele que nós queremos trazer para dentro de nós, no nosso coração. E com Ele andar, carregando a cruz, com a coroa de espinhos na cabeça, aceitando ser pregados na cruz, o sofrimento, a dor, porque nós cremos que a cruz é esta ponte que nos ajuda a alcançar o outro lado da vida que é a ressurreição. Que maravilha, meu prezado ouvinte, celebrar o dia do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das bondades eternas, quero te louvar nesta manhã pelas famílias. Quero te pedir, Senhor, cura as famílias que sofrem. Cura as famílias que perdeu alguém querido nesses dias. Cura as famílias que estão cuidando seus parentes que foram vítimas da peste chinesa. Cura, Senhor, os que sofrem, os que andam abatidos. Cura, Senhor, os casamentos que estão no caminho do fracasso. Põe, Senhor, o teu fogo de amor no coração do esposo e da esposa para que estes matrimônios sejam revestidos de proteção e não chegue a nenhum desastre. Abençoa, Senhor, os filhos, os idosos, os doentes das nossas famílias. Abençoa o encontro de casais com Cristo. Todos os diretores espirituais, todos os casais, os grupos dirigentes, o nosso Conselho Nacional, a Secretaria Nacional do ECC. Abençoa, Senhor, todos os trabalhos, os grupos de setor do nosso ECC em todas as dioceses e paróquias do Brasil. Abençoa, Senhor, este grande serviço escola em favor das famílias. Abençoa nossos bispos, nossos sacerdotes que estão envolvidos nesses trabalhos. Que a família, Senhor, seja protegida. Livra-nos da peste, da fome e da guerra. E abençoa, Senhor, nossas famílias e proteja-as do divórcio, da separação, dos conflitos, das dores e dos sofrimentos. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe das Famílias, de São José, Protetor das Famílias, de São João Paulo II, Apóstolo das Famílias, venha sobre todas as famílias, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cremos na vida, cremos na família, encontro de casais com Cristo, cinquenta anos. Fiquem todos na paz, até amanhã, se Deus quiser. Esteja conosco ao meio-dia pela TV Aparecida, rezando no altar da Santíssima Virgem em favor das famílias. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Acrânia Virgem amém, A análise de solleza,